Vamos falar um pouquinho sobre essa estreia no quadrinho lá, né, estreia topoleada, muito importante. Vocês estavam aí numa preparação intensa, tiveram uns dias de trabalho pra recuperar alguns jogadores, né, teve a ideia de algum diálogo, Everton Senna também ficou à disposição, não chegou a entrar no jogo, mas é uma situação muito importante que vai, que o América vai recuperando esses jogadores pra sequência de jogos e uma vitória, né, na estreia de uma próxima fase, sempre é importante, né, pra manter a confiança em goleiro. É, foi uma pausa, uma pausa forçada, né, que a gente queria muito estar na Copa do Nordeste, mas já que não estávamos, serviu pra gente evoluir, né, tanto taticamente como fisicamente e podemos estrear ontem com essa vitória aí muito boa, que dá confiança pro recheado dos jogos. Como é que é a expectativa agora pra estreia na Copa do Brasil, uma nova competição muito importante, principalmente falando aí do financeiramento pra equipe, né, que vai trazer um retorno muito importante, caso vocês sigam avançando. Não, é verdade, a Copa do Brasil é um baita do campeonato, né, a gente sabe que a vitória é muito importante, vai trazer o recurso, né, o financeiro pro clube, traz também pra gente jogadores muito vistos também, né, nacionalmente, isso é muito bom e, assim, só tem a somar, né, a Copa do Brasil, né, jogo bom, jogo se passar também, pega uma grande equipe, que é o Santos, então a gente tá muito focado pra fazer uma boa partida e passar de fase. É um jogo lá no interior do Ceará, né, a logística que temos é essa, de viagem de ônibus, é cansativa, mas a gente vai procurar sair mais cedo, pra descansar, pra ter essa tranquilidade, né, pra chegar bem em campo, eu acredito que vamos chegar muito bem descansado, vai dar tempo aí da gente estar tranquilo, de treinar lá ainda, né, pra fazer um grande jogo. Como é que a seguridade é de chave, né, de uma competição e outra, vocês também estão deslumbrando, né, o campeonato estadual, que é muito importante pro América, né, já tá nessa segunda fase, tá pertinho, vocês estão na liderança e muda de chave, muda muito entre vocês? Não, acredito não, porque o campeonato muda, mas a forma de jogar é a mesma, né, a gente tem a mentalidade agora de, é um mata-mata, é diferente, né, é uma batalha, é uma final, na verdade. A cabeça da gente muda, mas a forma de jogar não, né, a gente tem que jogar da mesma maneira que a gente vem fazendo esses últimos jogos aí, que foi muito bom, então cabeça boa, pra que tudo possa sair da maneira correta. Sobre o Iguardo, tem que já de informações da diversidade? Sei que é um time que passou de fase agora lá, né, foi pras finais do Zearense, um campeonato difícil, um campeonato que tem bastante times que brigam ali bem, o professor Senna aí, junto com a comissão, deve passar aí alguns vídeos, algumas coisas do time deles, nesses dias aí que antecedem a partida, então a gente vai dar uma olhada aí pra saber o que tem de ponto positivo aí e os negativos dele. E aí 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 E aí